Começamos com dois pauzinhos dos hexagramas, um reto e um quebrado. Nós fazemos uma cruz e duplicamos a cruz três vezes. Agora nós temos a face da grade de 64 θ da matriz isotrópica de equilíbrio. Agora duplicamos essa geometria quatro vezes. Em seguida nós dobramos elas em 90 graus e teremos a parte de trás. Agora nós temos todos os pauzinhos necessários para fazer a grade de 64 θ nas superfícies externas. Agora duplicamos a geometria de novo. E temos a parte de trás da grade de 512 θ. E duplicando nós temos a grade de 512 θ fazendo 384 pauzinhos, ou 64 hexagramas multiplicados por 6. Note que nos vetores da parte interna está agora presente o vetor de equilíbrio. Esse modo de construção da grade dos tetraedros em perspectiva cúbica é muito encontrado nas tradições chinesas. Pode-se ver isso na antiga bússola chinesa. No trigrama que é encontrado na bússola e também é representado tipicamente como a estrutura do octágono, no trigrama. E também esses cubos é encontrado nas moedas do Ixing. No centro das moedas existe um quadrado. Tudo isso indicando que a perspectiva quadrangular é o jeito que o Ixing era usado. E como mostrado, ele obtém a grade dos tetraedros. Neste caso, 512 tetraedros. Essa geometria, essa perspectiva cúbica da grade dos tetraedros, é tipicamente associada com as antigas artes e objetos chineses. Como por exemplo, essa antiga bússola. Onde o trigrama é escrito nesse lugar específico da geometria tetraedrica, visto de uma perspectiva cúbica. Note como o trigrama precisamente se alinha com a geometria tetraedrica, exatamente no contorno do trigrama. Essa geometria é encontrada também em muitas outras culturas, como os dos antigos sumérios. A sobreposição das linhas mostram que todas as linhas estão presentes na grade de 64 tetraedros da matriz isotrópica de equilíbrio. Se inscreva. Versículo 6 Se inscreva. Se inscreva. Obrigado.